Se o meu beijo é doce e gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa Se o meu beijo é doce e gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa A casa não é minha, meu bem, só tem o meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Não é minha, meu bem, só tem o meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Se o luxo contém estrelas, olha pro céu, cê vai ver Sob esse teto solar, hoje é só eu e você Chega pra cá, vem pro meu lado, com você fico inspirado Entre quatro paredes ou no capu do meu carro Até os polícia admirado com essa deusa do meu lado E a desculpa de dar multa por causa da nave E no sinal fiquei parado, provando o gosto dos lábios Se tocar um sertanejo, deixa a gente machonado Também sou do gato, também sou vi ela Sei que ela admira o rolê na favela Coração corta o giro, minha mão que desliza no corpo dela Eu tô aqui, meu bem, abri logo esse sorriso Que mesmo quando espontâneo revela o meu paraíso Se gostou da minha pegada, pega sua mala e vem morar na minha casa Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa A casa não é minha, meu bem, só tem meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Não é minha, meu bem, só tem meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Então vem pra cá minha rainha Nem vou chamar de princesa Sou roeira, sou plebeu Sou tudo que você sonhou Black giras, liga leve para choque Come terra, deixa de cara os playboy Mas esse veio da favela, meu carro tá diferente Não anda com gasolina É movido pelo cheiro do perfume da menina Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa A casa não é minha, meu bem, só tem meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Não é minha, meu bem, só tem meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Se o meu beijo é doce, gostou da minha pegada Pega sua mala e vem morar na minha casa A casa não é minha, meu bem, só tem meu carro Então faz amor comigo no meu quarto equipado